Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar uma peça de dominó, um joguinho que eu tenho certeza que vocês já devem ter visto. E além da criação dessa peça, que nós vamos fazer utilizando várias técnicas de modelagem 3D, nós também vamos aprender a criar materiais do V-Ray aqui dentro do programa Autodesk 3ds Max. Antes de começarmos essa aula, eu já quero convidar você que também é apaixonado pela computação gráfica 3D a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo nas suas redes sociais. É muito importante que você participe aqui do nosso canal e também lá no nosso site para que nós possamos ter incentivo em postar novos conteúdos para vocês, tá bom? Então vamos lá, começando essa videoaula, a primeira coisa que nós precisamos como são as referências, eu tenho certeza que você já pensou nisso, né? Então vamos lá, já abri o navegador aqui com o termo bem simples de dominó. Com esse termo eu encontrei várias imagens de referência. Inclusive, para esse tipo de modelagem, nós temos aqui algumas variações que eu quero até destacar para vocês também, uma técnica muito interessante para a gente poder fazer de uma forma mais dinâmica e rápida todas as peças desse dominó. E a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que esse objeto é um objeto relativamente simples. Então abrindo essa imagem aqui, por exemplo, eu percebo que um dominó nada mais é do que um retângulo, né? Uma forma retangular com algumas cavidades. E essas cavidades formam esses padrões de 2, 4, 5, 6, enfim, né? São os números das faces do dominó. O lado de trás do dominó é totalmente liso. Para você que não conhece a parte de trás do dominó, é essa parte aqui vazia. E também tem essa cavidade aqui no meio, separando as duas informações do dominó. Então são informações básicas que eu estou passando para vocês. Eu tenho certeza que isso aqui é bem tranquilo. E agora vamos começar a parte de modelagem. Bom, para a gente poder criar esse objeto, eu vou utilizar uma técnica que inclusive eu já usei em vários tutoriais anteriores, que é a simplificação. Que é onde nós pegamos o nosso objeto, dividimos ele na parte mais simplificada possível e depois começamos a copiar, tá? Parece ser difícil, mas você vai ver na prática que é muito fácil e muito simples. Só uma última observação, vamos voltar aqui na outra imagem e nós temos aqui todas as variações do dominó. Então se você quiser acompanhar, quiser criar todas as variações, está aqui e você vai criar com mais facilidade, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui agora para o 3ds Max, a primeira coisa que eu falei para vocês que eu quero fazer é simplificar essa peça. E eu consigo mais ou menos simplificar essa peça buscando o mínimo padrão que ela possui. E um padrão aqui que eu posso destacar para vocês, que é muito repetitivo, é justamente essa bolinha, né? Nós temos essa bolinha repetindo aqui de várias formas, claro, mas é um padrão repetitivo. Logo, eu vou criar uma superfície que vai poder repetir essa mesma forma várias vezes. Vamos ver na prática como que vai funcionar. Vamos abrir o programa Autodesk 3ds Max. Vou começar criando aqui um plane bem simples. Então pressiono o botão Ctrl e crio esse plane bem quadradinho aqui para a gente, com o Ctrl pressionado. Botão F4 para visualizar o Wide Frame. Vamos deixar aqui com 3 lados inicialmente. Vamos colocar 3 e 3 aqui, né? Só para a gente poder observar. E vejam que essa superfície eu já consigo fazer aquelas cavidades. Então eu posso fazer aqui um buraquinho aqui, outro buraquinho, né? Vamos chamar assim de cavidade, buraquinho, tanto faz. E outro logo aqui. Também posso fazer outra sequência. Então eu tenho aqui mais outra sequência. Então observem que neste momento, tudo o que eu preciso é apenas de uma parte dessas nove partes que nós temos aqui agora. Logo, eu vou deixar esse plane aqui com apenas uma divisão. Ou no caso aqui duas, né? Para poder adiantar um pouquinho aqui a nossa vida. Então fiz aqui o plane com duas divisões, parecendo uma janelinha. Vou puxar um pouquinho para cima também, tá? E agora vamos aplicar o modificador Edit Poly a esse objeto. Vamos aqui em Modify List. Selecionamos o Edit Poly. E pronto, tá? Já temos aqui o nosso objeto editável. Próximo passo é selecionar as vértices, todos os pontinhos das extremidades na diagonal. Observem que eu selecionei essas cinco vértices aqui. E vamos aplicar agora um Connect. Inclusive eu vou abrir o painel aqui para ficar mais fácil. Então, clicamos em Connect e eu tenho essa forma inicial, tá bom? Observem que agora eu vou aplicar mais um modificador Edit Poly logo acima. Então eu vou chamar esse Edit Poly aqui de Connect. Vamos colocar aqui de Connect para eu saber que foi a conexão que eu apliquei aqui no nosso plane. Agora eu aplico mais um Edit Poly, então. Vamos somente organizar aqui a nossa lista. Pego aqui mais um Edit Poly. Nesse segundo Edit Poly eu vou selecionar o pontinho central. Vamos fazer um Extrude. Esse Extrude aqui eu posso fazer uma extrusão aqui primeiro no Width. E depois no Wait eu posso deixar em zero, tá? Então vamos deixar essa extrusão mais ou menos nesse ponto aqui. Só para vocês entenderem. Bom, esse Edit Poly aqui eu vou chamar então de Extrusão. Vamos colocar aqui Extrude. Perfeito. Temos aqui o nosso segundo Edit Poly. Agora nesse segundo Edit Poly eu ainda vou selecionar esse pontinho central. Vamos pressionar o botão Ctrl e clicar sobre Polígono. Para selecionar todas essas faces de uma maneira mais dinâmica. Agora eu vou começar com um pequeno Inset para reforçar essa borda. Um pequeno mesmo, tá? Bem pequeno o Inset. Aqui eu posso até trabalhar com escalonamento, já que nós estamos trabalhando com a superfície plana. Outra coisa que eu vou fazer aqui é maximizar a viewport para ficar fácil de trabalhar. Alt W aqui vai maximizar a viewport. Perfeito. E mais uma vez selecionamos essa face. Vamos fazer agora um Bevel. E esse Bevel eu vou jogar aqui para dentro do modelo. Fazendo aquela simulação da cavidade. Vou fazer mais um Bevel aqui pequeno. Só para simular essa parte do meio. Agora para deixar o nosso objeto 100% Quad. Eu vou selecionar essas linhas das laterais aqui. E vamos clicar no botão Remove. Somente isso. Eu tenho aqui uma face agora com quatro lados ao invés de triângulos. Como eu já falei em aulas anteriores. Trabalhar com quatro lados sempre é mais vantajoso. Muito bem. Aplicamos aqui agora a extrusão. Posso aumentar esse modelo se eu quiser. Simplesmente fazendo aqui o escalonamento. Deixando esse buraco um pouquinho mais fundo ou mais raso. Tanto faz. E vamos aplicar agora o Turbo Smooth para ver o que vai acontecer. Bom. Após aplicar o Turbo Smooth eu já percebi que eu tenho aquela forma. Vamos voltar lá na nossa imagem de referência. Eu já tenho essa forma aqui. Agora é só replicar essa forma a quantidade de vezes que eu precisar. No caso nós vimos lá no início que eu tenho nove partes. Nove digamos que células. Então voltamos lá no 3D. Vamos tirar esse Turbo Smooth. Deletando simplesmente. E agora vamos copiar esse objeto. Só que para copiar eu vou fazer um detalhezinho aqui. Eu vou pressionar aqui o nosso Snap Toggle. Aqui no Snap Toggle só para marcar para vocês nós temos a opção Vertex habilitada. E agora observem que quando eu passo o mouse ele vai selecionar aqui o Vertex. Então passei o mouse nesse Vertex. Pressionei o botão Shift e vou movimentar aqui para o lado. Quando eu colocar bem aqui alinhado vamos soltar e deixar aqui como duas cópias. Faço agora na outra direção. Então pressiono o botão Shift e faço aqui mais duas cópias somente. Então temos aqui a nossa primeira sequência. Muito bem. O próximo passo agora é avaliar. Será que esses buraquinhos estão pequenos, estão grandes e assim por diante? Para você não ter esse problema de ter que mudar tudo isso depois você pode fazer as mesmas cópias. Porém como instância. Então no meu caso aqui eu vou copiar mais uma vez. Só que agora ao invés de cópia eu deixo como instância. Então coloco aqui duas. Clico em OK. Seleciono novamente. Vamos copiar mais uma vez. Duas cópias em instância. E quando eu pegar aqui esse primeiro objeto por exemplo. Essa primeira extrusão. Selecionar toda essa área aqui. E reduzir ou aumentar. Eu vou fazer isso com todos os objetos ao mesmo tempo. Tá bom? Mas isso aqui no momento não vem ao caso. Bom. Já temos aqui uma das faces do nosso objeto. Que é o dominó. Agora eu vou copiar mais uma vez isso aqui. Então vamos copiar pressionando o botão Shift. Vou deixar aqui do lado. Vou pegar mais uma sequência agora. Pressionando o botão Shift mais uma vez. Vamos copiar aqui para o lado. O que eu quero fazer aqui agora. Essa parte do meio. Então vamos ver aqui na nossa referência. Que nós temos essa pequena cavidade. Que inclusive na imagem. Na nossa imagem aqui. Ela é mais arredondada. Então vocês podem criar o padrão que vocês quiserem. Vamos voltar lá para o Max. Mais uma vez. Selecionamos essa linha aqui do meio. E vejam que essa linha aqui do meio. Está como a parte instanciada. Então se eu fizer qualquer alteração aqui. Vai alterar todas as peças. Então vamos tirar a instância. No botão Make Unique. Vou excluir duas pecinhas dessa daqui. Nessa outra peça. Eu vou tirar somente o Extrude. Então vejam que tirando o Extrude. A peça desceu um pouquinho. Porque eu havia levantado. Subido a seleção. Mas enfim. Eu vou ter essa parte básica aqui da nossa peça. Posso excluir então esse Extrude. Vou fazer aqui novamente esse alinhamento. Pressionando aqui o nosso Snap. Vejam que o alinhamento ficou perfeito nesse caso. Essas linhas da lateral aqui. Não são necessárias. Então vamos clicar no botão Remove. Para removê-las. Vou deixar somente essa forma de janela. E agora eu vou copiar mais uma vez. Então eu posso pressionar o botão Shift. Copiar como cópia simples. Clicamos em OK. Depois de feita essa cópia. Eu tenho que fazer mais uma aqui do lado. Vamos juntar essas cópias com o botão eTest. Vamos atachá-las. Aqui no caso. Eu tenho que clicar no eTest. E atachar as próximas cópias. Selecionamos toda a parte interna. Aplicamos um Inset. Inserindo assim a superfície. Veja que esse Inset vai ficar isolado. Porque eu não liguei as partes. Então veja que aqui. Por exemplo. Não está soldado. Para a gente poder soldar. É só selecionar todos os pontos. E clicar no botão Weld. E assim nós vamos soldar. Mais uma vez. Aplicamos um pequeno Inset. Vamos inserir até essa margem. Aqui mais ou menos. Aqui eu vou deixar o cantinho arredondado. Só para ficar mais interessante. Aqui acompanhando as formas. Dos pequenos círculos ou buracos. Agora mais uma vez. Aplicamos mais um pequeno Inset. Reforçando a borda. Aplicamos mais um Bevel. Só que agora o Bevel com valores negativos. Para dentro. E veja que já temos a parte de dentro também. Uma última coisa que eu acabei não aplicando aqui. Mas que é interessante. Nessas peças aqui. É o ID. Como que funciona isso. Eu vou selecionar essa parte de dentro. Aqui vamos fazer aqui um Shrink. E Ctrl Polygon. E toda essa parte de dentro. Aqui ela vai receber um ID. Então vamos vir aqui no painel. E eu vou colocar o ID de número 2. Então cliquei aqui em Set ID 2. Ctrl E. E o ID 1. Será na parte de fora. Para a gente poder inverter. Essas peças aqui. Eu posso verificar se o ID foi aplicado. Então observem que selecionando a parte de fora. Aqui temos o ID 1. Na outra peça. Nós temos o ID 2. Por que? Porque as peças são instâncias. Então todas elas receberam o mesmo tratamento. Depois de feito isso. Nós podemos agora tirar. No, não. No, não. Porque as peças são instâncias. Não, não. Não. No, não. Não. Não.